Oi, gente! Tudo bem aí? Bem-vindos ao canal Nicalaços. Eu sou a Mônica. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer um laço muito charmoso. Olha aqui. Esse é o laço Milena 2, com gravatinha embutido. É um laço que você pode trabalhar com qualquer tipo de material. Fita jeans, fita de gorgorão, fita de cetim, fita de organza. Ele fica lindo do mesmo jeito, tá? A gente está trabalhando com a fita da largura 09 e a gente vai aplicar no bico de pato. Mas é um laço que você pode estar aplicando na tiara também. E, dependendo do seu gosto, pode aplicar na faixinha pra bebezinha. Tá bom? Se você já gostou, já deixa sua curtida no vídeo, compartilha o vídeo com bastante, gente. Se até o final do vídeo, você assistindo e surgir alguma dúvida, você pode escrever nos comentários que eu tento te ajudar. Tá ok? Ó, tem esse outro aqui também, ó. Que é igualzinho, só tá com a plique da flor e da borboletinha em cima. Vamos pro passo a passo? Vamos? Então, vem. Vamos lá. No vídeo vai aparecer pra vocês a quantidade certinha de pedaços de fita que vocês vão precisar, tá bom? Ó, aqui é fita 09 e a gente precisa de 4 pedaços de 18 centímetros. E 2 pedaços também da fita 09. Esses 2 pedaços são de 9 centímetros. Aqui eu só tenho metade da quantidade de pedaços de fita aparecendo, porque eu já tenho a metade do laço já prontinha, que é aguardando ser finalizada. Tá bom? Vamos lá, então. Olha só, eu vou pegar os 2 pedaços de 18 centímetros e vou fazer uma marcação aqui assim, ó. Vou marcar 2 centímetros, aqui, ó. Eu pego um alfinete e coloco na marcação de 2 centímetros. Faço isso nos 2 pedaços, tá? Depois que a gente fez essa marcação de 2 centímetros, a gente vai começar a dobrar a fita. Olha só, vou pegar a azul, vou pegar essa pontinha daqui de baixo e vou trazer na direção do alfinete. Ó, dou uma dobradinha aqui de leve. Essa pontinha aqui eu vou trazer pra cá virando pro lado direito. Pega um biquinho de pato e coloca aqui assim, ó, pra te ajudar. Você tira o alfinete e essa pontinha aqui você vai trazer pra cá. Essa distância aqui tem que ter 1 centímetro. Você confere, ó. 1 centímetro, tudo certinho, tira e coloca o bico de pato pra segurar tudinho. Tá ok? Reserva. Agora a gente vai pegar o outro pedaço de 18, a gente vai fazer os mesmos movimentos, só que virado pra esquerda. Então, ó, a pontinha de baixo eu trago na direção do alfinete. Aperta um pouquinho aqui, ó, essa ponta aqui eu vou trazer pra cá. Pega o bico de pato e coloca pra segurar. Tira o alfinete. Essa ponta daqui você vai trazer pra cá. E essa distância aqui, ó, tem que ter 1 centímetro. Confere. A minha tá certinha. Eu pego o bico de pato, tiro e coloco pra segurar tudo. Tá? E ficou assim. Essa virada pro lado esquerdo. Essa virada pro lado direito. Eu vou girar e colocar a minha metade do laço. Que foi virada pro lado direito, em cima da outra que foi virada pro lado esquerdo. Fica assim, tá? Então, ó, lado direito, em cima do lado esquerdo. Preste atenção como eu estou colocando, ó, na posição que eu estou colocando. É assim. Tiro o bico de pato, devagarinho, e coloco pra segurar tudo. E a mesma coisa nesse aqui de cima. Aqui tem que ficar retinho, tá bom? E fica assim. Agora, nós vamos pegar o pedaço de 9 centímetros e vamos dobrar. Desse jeitinho. Ponta com ponta, junta. E você vai aplicar aqui, ó. Nesse espaço aqui, ó. Desse jeitinho. Deixando retinho aqui também. Tira o bico de pato com jeitinho e coloca de novo. E tira o outro bico de pato e coloca com jeitinho pra segurar tudo, ó. Parte da frente, parte de trás. Nós vamos começar o nosso alinhavo, tá? São seis pontos que nós vamos dar. Começando aqui por baixo, ó. Um ponto. É aqui na beiradinha. Pegando tudo. Se certifica que você tá pegando tudo, hein? O segundo ponto é aqui, ó. Um, dois, tira o bico de pato. Três, quatro. O quinto ponto é nessa outra beiradinha aqui. Cinco. E o último ponto, que é o sexto, aqui. Junta. E passa a linha pra arrematar a costura. O mesmo processo que você fez nesse pedaço, você faz no outro pedaço. Tá? Ó. São iguaizinhos. Tá ok? A gente vai virar assim, ó. A gente vai colar. Passa a cola quente. E segura pra uma parte colar na outra. Aguarda um pouquinho, que demora. Coladinho. Agora, nós vamos colocar o bico de pato aqui atrás. Ele é um laço grande. Precisa de um bico de pato grande. Esse bico de pato que eu estou trabalhando, ele é de seis centímetros. É daquele, ó, de duas garras. Já está forradinho, com a borrachinha antideslizante. Já tá tudo certinho pra ser aplicado aqui. Então, na parte de trás do laço, eu passo um pouquinho de cola quente. E aplico o meu bico de pato. Também tem que esperar um pouquinho pra secar. Coladinho. Agora, eu vou passar a minha fitinha 02 aqui pra fazer o arremate do laço, tá? E o laço está pronto aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Gente, super recomendo vocês a fazerem esse laço, que ele é maravilhoso. Olha aqui. Vamos ver o tamanho? De uma pontinha pra outra, ele fica com quase dez centímetros. Nove e meio centímetros, quase dez. Tá ok? Olha que beleza. Ele é super charmoso. É igual a esse aqui, ó. Esse aqui tá com a flor, com a borboleta, com a folhinha. Eu ainda vou colocar a flor nesse aqui. Isso aqui é uma encomenda pra gêmeas. Tá ok? Se você gostou, deixa sua curtida no vídeo, compartilha o vídeo com bastante gente. Se você for publicar lá no Instagram, você me marca lá nos seus stories pra eu estar compartilhando o seu trabalho com as outras amigas artesãs. Tá bom? E é isso, eu vou embora. Um beijinho pra você, espero que você tenha gostado. Obrigada por você ter ficado até o final da aula. E eu volto em breve. Tchauzinho!